Para criar grupos de forma automática, acede o separador Participantes no menu principal da unidade curricular. De seguida, no campo Utilizadores inscritos, selecione a opção Grupos. De seguida, clique em Criação automática de grupos e especifique o número de grupos ou o número de membros por grupo. No esquema de nomeação, utilize o símbolo de arroba para gerar os grupos com letras A, B ou C ou também pode usar o símbolo de cardinal para gerar os grupos com os números 1, 2, 3, consoante o número de grupos definidos. Pode ainda, no campo Agrupamento, associar a um agrupamento que já esteja criado ou, no caso, pode criar um novo agrupamento. No final, faça Submeter. Para visualizar os grupos criados, pode clicar em Perspetiva Global para ter uma ideia dos grupos e agrupamento que foram criados. Obrigado.